É tanta loucura acontecendo durante essa pandemia que fica até difícil de acompanhar os absurdos que o governo comete e que pra mim, acho que nesse ponto, a questão mais grave que a gente vive é estar durante uma pandemia em que basicamente o governo federal trabalha mais pra matar as pessoas do que pra salvá-las. Saiu um decreto que passou despercebido, já saiu faz alguns dias, em que o presidente da república desobriga as pessoas a cumprirem as medidas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça. Então as medidas de isolamento e etc, você tinha uma obrigação, você tinha um decreto conjunto do Ministro da Saúde com o Ministro da Justiça obrigando as pessoas a cumprirem todas as medidas que fossem determinadas pelas autoridades. E esse decreto basicamente foi revogado pelo Bolsonaro, justamente o cara que disse que não tem poder nenhum, que o Supremo tirou todos os poderes dele pra combater a pandemia, no poder que ele tem, que é justamente de impor sanções àqueles que descumprem as determinações do poder público do combate à pandemia, ele revoga essa portaria e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ninguém fala disso, não tem nenhum alarde, é tanto absurdo acontecendo que você sequer tem os veículos de comunicação conseguindo acompanhar essa medida absurda. Bom, antes da gente continuar comentando essas e outras medidas, eu peço que você se inscreva aí no canal, clica no sininho, compartilha o vídeo, receba as notificações, se inscreve e dá like e compartilha aí. Muito bem, além dessa medida absurda de desobrigar, você tem o próprio presidente tentando tirar a sua responsabilidade, veja bem, o presidente da república que é o responsável por guiar o país, principalmente no momento de crise, porque por um momento tranquilo, num momento que tá tudo certo, tranquilo, favorável, você não precisa nem de presidente da república, vai caminhando sozinho. O presidente existe justamente pra conduzir o país em momentos difíceis, em momentos de crise. E você tem não só essa medida, de você revogar um decreto conjunto interministerial que contribuía, né, pro cumprimento das medidas de isolamento, como você tem o presidente também falando que, não, vou lembrar que todas as medidas de combate à pandemia, segundo o Supremo, ficaram com os governos estaduais e com as prefeituras. Mentira, mentira, e isso precisa ficar muito claro, e as pessoas precisam saber que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi o seguinte, os estados e municípios podem tomar decisões de quarentena e de isolamento social mais rígidas do que aquelas determinadas pelo governo federal. Elas não podem tomar medidas mais flexíveis. Então, se o governo do estado determina uma medida de isolamento social mais rígida, o governo municipal, a cidade, o prefeito não pode ter uma medida menos restritiva. Se o presidente da república, junto com o ministro da saúde, determinam uma medida de isolamento social, o governador e o prefeito não podem tomar medidas mais flexíveis. E nesse ponto, é uma diferença fundamental de poder que o presidente da república aqui no Brasil tem, que o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, não tem. E é o país que a gente pode fazer essa comparação, que a estrutura federativa mais próxima que a gente tem do grande país é dos Estados Unidos. Não tem como a gente comparar com nenhum país da Europa. Então, mesmo nos Estados Unidos, você tem um trabalho muito intenso do governo federal no combate à pandemia, que começou tardiamente, né? O Trump foi um dos piores líderes mundiais em termos de combate à pandemia. Mas ainda assim, existe esse trabalho e reconhece a gravidade da pandemia. E a Secretaria de Saúde, que é o equivalente ao Ministério da Saúde nos Estados Unidos, por exemplo, pra Nova York, já mandou um navio hospital pra atender as pessoas, tá coordenando compra de respiradores, mesmo não tendo um sistema único de saúde, como aqui no Brasil, que querendo ou não, com todos os seus defeitos no SUS, e minhas críticas ao SUS, eu defendo uma coisa mais próxima ao modelo alemão, né? Que todo mundo tem um convênio privado, e quem não pode pagar, o governo paga, né? Um sistema de vouchers, né? De bolsas em convênios privados pro sistema de saúde. Mas essa é uma outra discussão pra um outro vídeo. Com todos os defeitos, é muito mais fácil você coordenar, durante uma pandemia, compras, né? E licitações e contratos por meio do SUS, num sistema único, conseguindo preços melhores. Porque você tá comprando com volumes maiores, e direcionar leitos, e direcionar fisioterapeutas, e direcionar, fornecer dados, subsidiar as secretarias estaduais com dados, principalmente dos estados mais pobres, que tem as secretarias mais precárias, com menos condições de coletar esses dados de direto em da população. Todo esse trabalho tá sendo feito pelo governo americano, que tem muito menos poder, e muito menos influência sobre os estados, do que o presidente da república do Brasil, né? No Brasil, primeiro, mesmo que o presidente da república não tivesse a competência legal, como ele tem, de colocar uma quarentena no país inteiro, de colocar critérios mais rígidos, mesmo por população, o presidente da república tem todo esse poder de decidir sobre as medidas de isolamento social, e não toma e não utiliza esse poder, porque não quer, porque largou completamente, chutou o balde, tá pouco se lixando pra pandemia, tá mais preocupado com o discurso pra se eleger em 2022. Mas ele tem todo esse poder, ainda que ele não tivesse, no Brasil, todo o orçamento tá concentrado na União. Então, o presidente da república poderia falar o seguinte, olha só, você só vai ter esse dinheiro aqui pra saúde, se você cumprir essas medidas aqui de isolamento, você só vai ter esse dinheiro aqui pra saúde, se você mostrar aqui, pra esses respiradores que você tá comprando, você também vai contratar os fisioterapeutas, pra você não ter um monte de respirador, sem ter quem operar. Você só vai ter esse recurso, se pra esses respiradores que você tá comprando, você também aumentar o número de leitos, e os profissionais trabalhando esses leitos, né? Então, ele poderia utilizar também essa questão orçamentária, o orçamento centralizado, o poder centralizado que você tem, aqui no Brasil, uma coisa que a estrutura da Federação dos Estados Unidos não tem, é esse poder orçamentário concentrado, né? No presidente, inclusive só ele podendo fazer título de dívida, né? Só quem pode captar dinheiro no mercado pra financiar o estado, é o governo federal. Os estados e municípios não podem, né? Uma prefeitura não pode emitir título de dívida, não pode falar, olha, mercado, quero fazer um empréstimo, né? A prefeitura não pode ir no banco pegar um empréstimo, o governador não pode ir no banco pegar um empréstimo, o presidente da república pode, a união pode, e esse poder justamente poderia ser utilizado também pra coordenar as ações, né? Pra coordenar as compras, pra você ter coisa organizada, pra diminuir o escândalo de corrupção, é porque o Bolsonaro tá lá, se fazendo de muito preocupado, e de muito indignado com as corrupções dos governos estaduais, mas ele poderia estar coordenando todas as compras, ele concentra o orçamento, ele repassa dinheiro pra esses governadores, e ele poderia estar fiscalizando, inclusive utilizando a Controladoria Geral da União pra isso, trabalhar junto com o Ministério Público pra isso, trabalhar junto com a Polícia Federal pra isso, mas ele não coordena nenhuma ação, nem de combate à corrupção, nem de controle ao repasso dos estados, nem de coordenação desses insumos médicos hospitalares pra combater a pandemia do coronavírus, ou seja, tá tudo absolutamente errado, né? E ele ainda vem com papinho de que não tem responsabilidade nenhuma, pelo amor de Deus, é o presidente da república, acabou a hora de você ficar ali, no parquinho comendo meleca do nariz, né? Tá na hora de governar o país, de assumir a liderança, de sentar a bunda na cadeira ali e começar a governar, e não de ficar, ó, vou ficar aqui fazendo arminhas aqui, ó, vou fazer um cercadinho aqui pro meu gado aqui, é isso aí, eu sou o boiadeiro, vou subir no cavalo aqui, participar de uma manifestação, ô Carluxo, e aí, você criticou o meu ministro no Twitter? Não poderia, deixa eu apagar aqui, ah, cadê meu Carluxo aí, cadê o Carluxo? Achou, cadê o caminete do módulo? Achou, vamos brincar com o papai, vai dar a Polícia Federal pra você, porra, de cabo, chega, tá na hora de efetivamente trabalhar, né, tá na hora de efetivamente combater, tem que estar num momento sério, mas enfim, né, não sei nem por que eu tô falando isso, como se eu estivesse me dirigindo pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai escutar, tá cagando, né, tá preocupado com o projeto de poder dele, mais do que com qualquer outra coisa, mas só pra mostrar pra vocês, quanto é mentiroso, falacioso, demagógico, populista, canalha esse discurso, de que ele não pode fazer nada, de que o Supremo tirou todos os poderes dele, e de que tá tudo nas mãos dos governadores e dos prefeitos, não, tá nas mãos do presidente da república, os poderes estão centralizados, que no Brasil, assim, tirando as ditaduras, né, das democracias, que tem mais poder concentrado, é aqui o presidente da república federativa do Brasil, e é ele quem pode e deve, ou deveria, tomar as decisões pra fazer com que o Brasil saísse da crise, aliás, as medidas de isolamento que o Bolsonaro sempre criticou, tivessem sido tomadas seriamente, se os leitos tivessem sido feitos, construídos seriamente, se tivesse uma política pública séria, a gente já poderia tá voltando a nossa vida normal agora, mas infelizmente a gente tem um número, ainda de mortes aumentando, então o Brasil vai ser um dos países que foram na vida, chegou mais cedo, relativamente falando, e que vai sair mais tarde.